O universo cinematográfico Marvel, Hollywood e o mundo estão em luto. No dia 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, o ator Shadow X Boozman, protagonista do filme Pantera Negra da Marvel, faleceu. Vítima de um câncer de colo, diagnosticado em 2016 com estágio 3, mas mantido em segredo até os dias atuais. Ator, diretor, roteirista, atuou no filme 42 A História de uma Lenda, interpretando o personagem Jackie Robson, o primeiro jogador negro de beisebol a participar da MLB, uma das principais ligas de beisebol do mundo. Tendo notoriedade no papel de Pantera Negra da Marvel, onde teve sua carreira heterogênea no cinema, de grande sucesso e de alta franquia, o filme Pantera Negra já confirmava o ator para seu próximo filme com data de pré-lançamento em 2022. Bosman travou uma luta eminente contra o câncer de colo nesses últimos meses, realizando cirurgia e até quimioterapia. O ator teve uma perda de peso muito considerada, o que alarmou todos seus fãs e principalmente os jornais. Mas sua assessoria de imprensa havia informado que esta perda de peso era necessária para seu próximo personagem, o qual daria vida a um lutador de samurai. Seu último filme realizado foi Mariné Blackbutton, e não conseguindo realizar as gravações de Pantera Negra 2 com pré-estreia agendada para 2022, o ator faleceu no dia 28 de agosto de 2020, na sua casa ao lado de sua esposa e família. Bosman perdeu essa batalha, mas sempre será lembrado por todos nós como o Rei de Alcanda. Wakanda forever!